Olá, eu sou a Mariana, sou artista plástica, trabalho o tempo inteiro com pintura, principalmente. Eu sou de Lisboa, nasci e cresci aqui em Lisboa. Realmente é uma cidade linda, apanhada pelo rio e pelo mar e com muita história. Sempre desde pequenina, eu sinto que foi um privilégio ter acesso à parte antiga da cidade, aos edifícios históricos, museus. E eu sempre tive um contacto próximo com a arte porque os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, desenhavam e pintavam. Gostavam muito da arte e desde pequena que eu ia a museus e exposições. Tinha muita literatura em casa também, para poder acompanhar os artistas que eu gostava. E acesso a materiais de pintura, eu acho que tive esse privilégio mesmo, um privilégio. Ao princípio, eu acho que usava os dos meus pais. Depois comecei a ter os meus próprios materiais bons também, logo em criança pequenina. Eu sempre senti que esta era a minha identidade. Eu sempre soube que era artista. Eu acredito que todas as crianças têm este lado mais desenvolvido, os adultos. Para mim, o que distingue um artista de outra pessoa é a atenção, uma espécie de hiper-atenção ao que nos rodeia. Para coisas práticas, eu não tenho atenção nenhuma. Estou desorientada, desnorteada, distraída e isso sempre foi difícil para mim, mas tenho atenção aos pormenores, às emoções, a pormenores da natureza. Foco-me em coisas muito pequeninas, nas paisagens, numa fachada de um prédio a cair, completamente destruída. Isso depois dá para extrapolar através da imaginação, para o que nós quisermos, no fundo. Eu sempre senti e tenho consciência de que sempre tive essa atenção e vontade de fazer coisas com isso, com esses pormenores. que eu tinha atenção em criança e torná-los plásticos, experimentar, desenhar, criar também com... Eu também gosto muito de trabalhar com volume, portanto, escultura, experimentação de materiais. Depois, eu optei por não seguir artes nos meus estudos, numa primeira fase, porque, de certa forma, eu ouvi e acreditei nisso, que ser artista não era uma vida muito viável. Era difícil vingar como artista. Ia ser complicado, não ia conseguir sustentar-me, sustentar-me a família. Então, sempre foi uma coisa que eu fui adiante, fui deixando para mais tarde. E eu acabei por estudar gestão, marketing, depois ainda fui fazendo mestrada em gestão de território. Acabei por desistir. Realmente, não era a minha área. Mas eu nunca senti a liberdade para fazer disto de vida. Até há pouco tempo, até há cerca de 5 anos. Mas sempre pensei, não faz mal. Um dia, quando me reformar de uma carreira mais adequada, ou em que possa ter mais sucesso, depois, na minha reforma, eu vou pintar a tempo inteiro, com os meus netos e com onde eu quiser, perto do mar. Então, esse sempre foi o plano. Só que a minha vida acabou por ser diferente. Eu acabei por não fazer carreira. Trabalhei na minha área durante 2, 3 anos. Só que depois, logo muito cedo, perdi os meus pais. Depois fiquei à espera da Bé. Tive o meu primeiro filho aos 25 anos. E depois daí vieram 3 seguidos. E acabei por me dedicar mais também a eles. E deixar a carreira um bocadinho de parte. E depois, finalmente, quando tinha os 3 na escola, acabei por deixar de sentir isso. Essa pressão que eu sentia da sociedade, dos meus pais, de ter uma carreira, uma carreira como gestora, eu já não sentia nessa altura. Já sentia que tinha maturidade e liberdade suficiente para fazer o que eu quisesse. E o que me apeteceu fazer foi começar a desenhar. Estava parada há muito tempo. A minha infância foi muito ligada à natureza e ao mar. O meu pai era velejador. Eu tenho, desde sempre, uma paixão enorme pelo mar. Mas também passava muito tempo em casa, porque eu era uma criança bastante doente. Era muito asmática, tinha muitas crises. E passava bastante tempo em casa, mesmo de cama. O meu escape era o desenho e a pintura. Eu passava o tempo a desenhar. Essa foi a minha escola, a minha primeira escola de arte. Só depois de já ter experimentado trabalhar na minha área, só depois de ter tido 3 filhos e ter sido... E fazendo uns trabalhos, mas fui mais de meia tempo inteiro que outra coisa nesses anos. Aí eu tornei-me artista profissional. Porque eu, ao longo da minha infância e do resto da minha vida adulta, eu sempre me senti artista. Eu nunca deixei de sentir que era artista. Eu pensava que não era viável. Eu pensava que isto é a minha paixão, é o que eu vou fazer um dia quando já não tiver que trabalhar para sustentar a minha família, para me sustentar. Aí eu depois posso dedicar-me à pintura, mas por enquanto se fica adiado. Afinal, tornou-se viável em pouco tempo. Eu comecei a conseguir vender alguns dos meus desenhos. Eu comecei outra vez pelo desenho. E depois percebi que não, que realmente era possível e tive vontade de continuar. Fui estudar a pintura mais oficialmente. Eu, quando tinha mais tempo livre, o que eu ia fazer era estudar pintura. Fazia cursos de desenho de pintura. Ia à Faculdade de Belas Artes, que tenho um primo que dá lá aulas, mas eu ia assim pela porta do cavalo e tinha lá aulas de desenho com modelo. Portanto, eu sempre fui praticando, assim, de vez em quando. Mas fazer isto a tempo inteiro não tinha sido uma possibilidade. Eu nunca tinha visto isso como uma possibilidade até essa altura. Como a minha carreira, a minha primeira opção não era essa, eu não cheguei a ir para artes no liceu. Foi para a economia, depois fui para a gestão. Portanto, nunca cheguei a enverdar pelas outras ramificações dentro da área das artes. O meu interesse sempre foi a pintura. Então, o material reciclado, eu sinto-me em comunhão com a natureza e com a cidade. Eu, isto é uma coisa que eu sempre fiz, que é deambular um bocadinho, passear, falar com as pessoas, ir para a praia, ir para a natureza, sentir-me perto da minha cidade e da natureza. E depois, daí, consigo desenvolver uma admiração enorme por pequenos objetos que alguém achou que era lixo e eu consigo, eu gosto, eu interessa-me em encontrar beleza no feio. Objetos que as pessoas veem como lixo, eu, às vezes, encontro um lado interessante. Não tem que ser uma estética comum, mas às vezes tem interesse. E eu recolho. Eu tento fazer aqui um jogo de não ser acumuladora de lixo, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de trabalhar num ambiente, assim, branco e calmo, isso tem mais a ver com a minha personalidade, mas, ao mesmo tempo, eu recolho, muito feliz. E vou integrando isso nos meus quadros, no meu trabalho. E saem coisas que eu acho mesmo muito interessantes, então, continuo a trabalhar. Eu gosto de trabalhar com terra, com areia, com cimento. Tenho três filhos pequenos agora, que já estão a ficar mais crescidinhos. E eu gosto de os trazer para o ateliê comigo. E eu descobri aqui que é uma coisa boa para eles, para mim, e também para mim, para começar os quadros com outra liberdade. E então, eu muitas vezes deixo os meus filhos fazerem desenhos livremente nas minhas telas maiores. Eles divertem-se à série, fazem desenhos deles, os desenhos deles, mais infantis, menos, mais figurativos, mais abstratos. No dia seguinte, eu tapo tudo. Aí é que eu dou o primário, pinto tudo por cima. Eles ficam super ofendidos, mas vale a pena, porque eu acho que compensa, porque divertem-se muito. E depois aí começa o meu trabalho, os meus desenhos. Nas primeiras camadas, não é uma regra, mas a minha tendência é, nas primeiras camadas, desenhar muito, escrever, fazer algumas colagens. É um misto de experimentação de materiais e de desenhos, com pôr emoções na tela. As minhas emoções mais fortes, normalmente, é o que eu ponho nas primeiras camadas. E depois, a partir daí, já entro num jogo de composição. Vou adicionando camadas e escolhendo o que é que quero deixar à vista, o que é que quero tapar, fazendo cores. Também há um planeamento nas cores. Eu tenho uma paleta já um bocadinho doura. Como é que você está fazendo assim? Eu acho que estou a desenvolver ainda, mas eu acho que começo a ter a minha paleta e as pessoas começam a identificar o meu trabalho também muito pelas minhas cores que são. Uma grande misturada. Eu não consigo usar uma cor que já existe assim, do nada. É preciso trabalhar as cores para chegar onde quero. Eu, de certa forma, acho que há um planeamento em várias camadas. Eu também sonho com os quadros. Fico a pensar neles durante a noite e a fazer estratégias na minha cabeça. Tenho consciência de que não é completamente instintivo. Mas há muitas partes que são. Há aqui partes do processo em que eu me esqueço. Esqueço-me que estou a pintar. Esqueço-me na imprópria. Esqueço-me dos miúdos na escola, se não puseram despertadores. E aí é liberdade total. E daí vêm coisas muito boas também. A arte ajuda muito e é completamente terapêutica para mim. As pessoas que me conhecem bem dirão que eu sou calma, mas eu não me sinto assim tão calma. De uma forma geral sou calma e preciso muito da minha calma, mas há um trabalho para chegar a essa calma. Tenho os meus conflitos internos e ansiedades, e principalmente com três crianças e uma família para gerir. Há muitos momentos de muito stress sempre. Por isso é aqui que eu venho buscar a minha calma. O caos está todo lá atrás. Faço esse jogo de esconder e mostrar, esconder e mostrar em várias camadas até chegar ao resultado que eu quero. Mas sim, eu consigo pôr muita coisa nas telas e depois chegar a esse efeito de calma, quer visual, quer comigo mesma. Eu sinto quase que para ser a melhor mãe, chegar ao fim do dia, de período normal em que não estão de férias na escola, e conseguir tratar deles ao fim do dia com boa vontade. Este dia de calma, que é estar no meu ateliê, no meu mundo, de sair mesmo, de esquecer-me do trânsito, da realidade toda, das notícias, e conseguir entrar aqui na minha paz ao longo do dia, também afastada deles porque estão na escola. É isso que me permite depois conseguir lidar melhor com eles, tratar melhor deles, ter vontade de brincar, e isso tudo, essa atenção toda que eles precisam. Mas sim, tem sido um trabalho que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, e não é fácil, nem sempre é fácil. É muito bom eles crescerem com isto, com acesso a esta liberdade, a estes materiais, mesmo na escola, são exercícios mais formais, não podem assim experimentar arte abstrata de uma maneira tão livre. Então, tenho mais uma ou duas posições alinhavadas em que estou a trabalhar. Os meus quadros têm ido para clientes particulares, casas particulares, mas eu estou com vontade de acalmar um bocadinho e pôr trabalho em sítios públicos, isso é uma vontade que eu tenho agora nos próximos tempos. Gostava muito de, eventualmente, trabalhar num mural em Lisboa, já fiz isso em Cabo Verde, numa residência que fiz lá no ano passado. E tenho, acho que fiz em Cabo Verde, porque é que não hei de fazer na minha cidade, no meu bairro. Isso tenho muita vontade de fazer e, eventualmente, num museu, numa biblioteca, num sítio onde as pessoas possam ver e que fique lá permanente. Muito legal. Eu acho que é isso. Isso. Está bom. Obrigada. 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 Obrigada.